Oi, pessoal. Então, gente, olha, são quatro e pouco da manhã, quase cinco, eu não consigo dormir. Tava doendo muito aqui, pegava e vinha até aqui assim, com a da sinusite. Tá chovendo, tive que parar com a roupa, porque eu tava lavando a roupa minha, da Maybi. Tem um tanto na máquina já centrifugada e outro no cesto também centrifugada pra estender. Porque se amanhã fizer um solzinho, eu estendo. Ou mesmo que não fizer sol, só o ventinho termina de secar. E eu tenho meu remédio, não foi muito tempo pro curador. Aí agora que acabou, terminou o sol. Aí também, só vim também falar que eu não conseguia, no caso, fazer o sabão líquido pra lavar a roupa. Mas mesmo que meu filho não me ajudar, eu vou tentar fazer sozinha. Ele. E daí eu mostro certinho, tá? Eu sei que eu tenho que ferver seis litros de água pra dissolver o sabão em pedra e o sabonete. Daí eu ponho o vinagre, o sabão em pó e o bicarbonato. Aí deixo ele lá. Mexo bastante de novo, deixo ele lá. Se eu fizer ele cedo, no mesmo dia, já dá pra mim gravar de novo o outro vídeo, né? Porque, como meu filho também tentou editar, já ouvi, ele não conseguiu. Ele falou que não sabe o que que tá acontecendo com o editor que ele abaixou aqui. E o que eu já deixei também, eu também já tentei editar e não consegui. Fiquei mais de duas horas tentando editar. Hora que eu consegui. E o Henrique tá constando que tá armazenado aqui, mas não dava pra postar. Daí eu soltei do jeito que tava, né, o vídeo. Aí eu vou tentar fazer. Se tiver chovendo, eu acho que ele não vai pra casa do amigo dele, né? Vamos ver. E aí eu vou... Porque ele que tem mais força, né, pra mexer, pra diluir mais rápido o sabão. Ele até foi pra ele, de bater no liquidificador, tudo que sobe mais rápido, né? Põe com água forvendo e bate no liquidificador. Ele falou que não. Daí eu falei pra ele, então você me ajuda. Ai, eu tô com essa coberta aqui, acho que é por isso. Porque eu não posso com coberta. O edredom tá aqui embaixo. Eu não posso com coberta, tenho que só usar edredom. Mas o edredom branco tá ali, já lavado. Mas aí eu coloquei essa coberta. Então eu aqui é chino, gente. Eu não consegui dormir. Eu acho que eu comecei a dormir, eu comecei a ter pesadelo. Já não é a primeira vez que acontece isso. Eu sei que o meu filho lá... Porque eu ponho o cordão na porta pro lado de fora. Porque ele chama a gente, aí a gente levanta, abre lá e vai fazer xixi. Porque se deixar aberto, ele acorda sem a gente ver. Tá desfocando. E vai pra rua. É perigoso isso. Ele levanta devagarzinho, sai que nem... Gente, ele anda até que nem animal, te juro por Deus. Ele vai de gatinho no chão, achando que a gente não vai ver. E vai pra rua. Vai pra casa... Sei lá. Ele vai aqui na casa da vizinha de cima, vai no outro e tal. E a gente tem que fazer isso. Porque ele abre as portas e também ele pula a janela, tá? Não é que eu tô aprisionando ele, não, gente. Pelo amor de Deus. Eu só tô tentando manter ele seguro. Pra hora que o meu filho acordar, que o meu filho Matheus acorda. Apesar que a Maybi, como tá vindo logo cedo... Então... Gente, tá perdida no tempo. Nem sei que dia é hoje. Acho que hoje é quinta-feira. Dia é quatro. Ai, gente, tô por fora. Quinta? Caraca. Deve tá errado isso daqui, gente. É quinta-feira já. Dia é quatro. Mas eu já olhei dois dias, Maybi. Ah, é. É que a mãe dela ontem chegou mais cedo. E ontem de ontem ela chegou mais tarde. Tá certo. Então, e aí a Maybi vem cedinho. Hoje, ontem, né? Terça e quarta-feira, ela chegou um pouco mais cedo. Era quase dez horas. Mas na terça-feira ela chegou aqui. Era umas sete e meia, mais ou menos da manhã. E a Márcia saiu mais tarde. E ontem ela saiu mais cedo porque ela tava com cólica e tal. Então, esses dias não é legal, né? Pra estar trabalhando, precisamos de saúde e beleza, né, gente? Ficar de pé, com cólica, ninguém merece. Eu, por enquanto, às vezes não tô podendo reclamar porque é a segunda vez que eu tomo injeção de três em três meses. Então, eu não tô tendo menstruação, então, pra mim até é bom. Aí eu pergunto, ah, mas por que que você toma se você não tem marido nem nada? Eu tomo também pra não sentir cólica, porque é uma coisa terrível. Eu tenho TPM, às vezes, de janeiro a janeiro. O que mais? Ah, gente, por várias coisas. Não é pra não engravidar, porque, como eu tô falando, tô sozinha, não tem como engravidar, né? Mas eu preferi, é a primeira vez, é assim, eu nunca tinha tomado dessa injeção. Já cheguei a tomar o anticoncepcional, que até tava tomando há uns tempos atrás. Que foi o mesmo tomando ele, eu engravidei do meu filho, o mais velho, o Matheus, de 21 anos. Eu tinha 17 anos quando aconteceu isso. Agora, da Stephanie, já não, eu tinha 15 anos, né? Eu nem sabia como é que engravidava. Minha mãe não explicou nada pra mim, não. Aí, também, já perdi a viridade, já engravidei. 15 anos. Mas tá bom, foi uma bênção pra mim mesmo, que ela faleceu. Eu tive ela perto de mim por sete meses, sete dias, né? Aí, com 17 anos, no mesmo pai dela, que era meu ex-marido, meu primeiro marido, né? Depois que eu tive o segundo. Agora, não tenho mais nenhum ex-marido, tá, gente? Só tive dois maridos, tá? Eu fiquei com meu primeiro marido, acho que oito anos. É, uns oito, nove anos. Eu tinha 14 anos quando eu fiquei com ele. E eu fiquei com ele até... Vixe, gente. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20... Foi, acho que uns seis, sete anos que eu fiquei com ele. Porque aí, com vinte... É, foi uns seis anos, gente. Porque com 21, com 22, eu ia fazer 22. Fiquei com o Fernando. Tipo assim, foi 2002, 2003, eu fiquei com o Fernando, né? Que fiquei, depois, quase 17 anos, né? Que é o pai da Maitê e do Samuel. Aí, então, gente, eu só vim mesmo pra falar isso aí. E eu tava aqui sem fazer nada, não... O meu sono tá batendo, mas eu não consegui dormir. Eu comecei a dormir, que nem eu falei. Aí eu tive esse pesadelo... Do meu filho chacoalhando a porta, gritando... Mãe, 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 mãe... Aí eu acordei e fiquei parada, assim. Era que uma e pouco da manhã... Esperando ver se gritava de novo. Cheguei até a sair do meu quarto, ver se a luz do quarto dele tava acesa. Hoje é nem a primeira vez que eu sonho com isso. Eu até acordo. E como eu tenho arritmia cardíaca, chega até falta de ar. Chega a respirar fundo. E aí eu não consegui mais dormir. Começou a doer aqui, assim. Aí eu tive que tomar um comprimido de pirona pra passar. Porque tava doendo esse osso aqui já também. É mudar o tempo. Independente, gente. Se é pra calor ou pra frio, o que for. Ataca minha sinusite e minha rinite. A rinite ataca mais na época da poeira e do vento, né? Agora da chuva e a sinusite. Mas aí a rinite vem acompanhando ela. São parentes as duas. Acho que são amigas de infância, nasceram junto, sei lá. Ainda chega a dar uma olhada aqui, assim. Mas eu acho que agora eu consigo dormir. Tá assistindo The Big. Uma família perdida no meio do nada. Eu não sei como é que fala mais. Porque eu assistia antigamente na SBT. Agora, como for muitos anos que eu assisto agora na Warner, né? Então, não sei como é que fala em português. Só dos anos e meio e da teoria lá. Dois anos e meio eu sei, né? No caso, como é que é o nome. Mas é que é The Big Field aqui na Warner. E The Big Field é da teoria lá. Que eu passava também no SBT do Leonard. Do, 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 da PN e tal. E dos dois homens e meio é Two and a Half, né? Tipo assim, gente. Eu não sei falar inglês. Eu nunca me preocupei de falar inglês. Desde a época de escola, eu nunca liguei pra isso. Mas, gente, ó. Então é o seguinte. É, são quase seis da manhã. Cinco da manhã. Quatro e vinte e sete. Eu tô postando um vídeo agora. Porque eu tô muito atrasado, gente. Tô muito, muito. Tenho acho que oito vídeos pra postar. E amanhã, que aí eu já libero aquele vídeo lá. Aí amanhã dá pra me gravar fazendo o sabonete. Líquido, tá? Porque aí vai ter... Isso até é bom, porque eu tô usando muito sabão em pó. Com a máquina assim. Eu tinha esquecido esse detalhe. Que máquina centrífuga gasta muito. Tá rotando gente, nada. Bem dizer, porque eu quase não consegui comer nada. Não almocei nem nada. Só comi um pouquinho na janta. E... É que fazia já uns sete meses. Já que eu não tinha máquina assim, né? Que foi mais de... Treze anos que eu uso máquina centrífuga, né? Que eu tinha comprado uma de sete quilos e meio. Depois eu fui pra uma de quinze. Aí deu pau. Aí a loja não queria me dar uma outra de quinze quilos. Me deu a de dez. Que também deu pau. Eu contratei um caro. O cara veio, levou a máquina e me devolveu mais. Aí eu fiquei com uma outra lá velha. Que deu pau também. Aí eu tive que alugar aquela. Gente, eu não sou rica. Eu não tenho dinheiro. Não sei nem como eu vou fazer pagar ele esse mês. Mas eu tenho que dar um jeito. Principalmente nessa época de frio. Porque olha aí. Eu tô achando que até... Começou a querer já. Esse lado, ó. Olha aqui. Inchando. Ó. A curva. Esse não tem. Esse tem, ó. A curva que tá inchando da sinusite. Incha tudinho, gente. Depois passa pra esse lado. Depois fica os dois lados. Aí dói tudinho aqui. Também. Então, é isso aí, gente. Amanhã eu tento gravar, tá? O vídeo. Eu vou tentar pedir a ajuda do meu filho de novo. O meu ralador. Ai. Eu vou ver o que eu faço. Certinho. Mas eu vou, assim, gravar. E... Não sei. Eu acho que tá, né? Pô, aqui na descrição. Como é que é que faz. Aí eu vou tá colocando. Também, se eu conseguir, pra esse caso, a pessoa não conseguir certinho fazer como que é no vídeo. Porque eu já faço há mais de dois, três anos isso. E eu, particularmente, gosto. Né? 10 litros, meu, de líquido, né? Sabão líquido. Vixe Maria, eu lavo roupa pra caramba. E... O bicarbonato e vinagre ajudam a limpar muito a roupa. E não mancha também, né? Roupa colorida não mancha. Apesar de pôr coloro também na roupa branca, viu? A hora que tá batendo na máquina, joga o cloro. Pra matar mesmo a bactéria. E roupa íntima, principalmente. Então, gente. Beijinho, beijinho. Tchau, tchau. Eu vou tentar dormir de novo. E... Vamos que vamos, né, gente. Esperar que amanhã eu não levante com essa dor. Mas mesmo que você levantar, eu vou tentar fazer, tá? Beijinho, beijinho, gente. Deixa o seu like. Pra... Meu canal ser... Divulgado, né, gente? Porque não tá tendo divulgação no meu canal. Tô ganhando nada de curtir, nem nada. Nem visualização. Tô desanimando, pra falar a verdade. Mas, por causa da minha depressão, que eu tô atacando de novo. Que eu voltei. Já tinha que fazer dois dias que eu não gravava. E que eu voltei a gravar, porque... Minha depressão tava ficando ruim de novo, tá? Mas... Vamos parar por aqui mesmo, então... Tchau, gente. Até mais tarde, né? Porque já é outro dia, né? Já é quinta-feira. Até mais tarde. E... Bora lá pra frente, né? Deus ajude com que eu levante melhor também. Apesar que eu ia mais bíblico e ela chegar aqui. Eu ia escolar pra trabalhar, né? Porque quando ela tem cólica, a gente... Eu lembro que desde novinha. Porque quando eu fiquei com a mão dela, ela tinha, o quê? Uns 7, 8 anos. Ela tá com 23 anos, acho que é. E ela ia parar, ela não ia parar na Opa. Ela é minha amiga que ia parar na Opa. Mas ela fica ruim mesmo de cama. De cama. De ficar até, às vezes, meia hora no chuveiro pro passador. Né? Mas eu acho que... Minha mãe falou que quando ela teve hemorragia, eles colocavam bolsa fria na barriga dela pra... Não dá mais hemorragia. Não sei o que que é que tá postando aqui. Olha, ele tá ficando até vermelho. Mas tá bom, gente. De novo. Beijinho, beijinho. Tchau, tchau. E até... Olha o galo, ó. Olha o Crispim. Acordando que ele não tá nem dormindo. Já, já ele dá a volta. Aí ele vai lá até lá na frente. Tchau, gente. Tchau, gente.